Olá, concurseiro, concurseira! Eu me aprontei aqui, passei um batom para ficar mais amigável para vocês e dá um ânimo, né? Porque nós estamos no quinto dia de resoluções de exercícios de química de provas passadas do cargo de técnico de operação júnior da Petrobras. Para quem não me conhece, meu nome é Ellen Pereira, sou professora de química, trabalho resolvendo exercícios de química há muitos anos e para quem precisar de um auxílio mais personalizado e individualizado, no caso aulas particulares online, eu tenho um site específico para isso, que é o aulasparticularesonline.com. Então, é como se fosse uma aula particular, você pode agendar um horário e aí eu fico online para tirar suas dúvidas ao vivo. Eu decidi separar, então, né, que eu tinha esse canal para divulgar as minhas aulas particulares online, só que eu percebi que muita gente precisa de auxílio, sem precisar ser com uma aula particular. Então, eu criei um outro site, que esse canal, então, vai ser, tendo como base esse site aqui, ó, química-para-concursos.com. Então, eu vou focar na química para concursos públicos e aí eu vou, então, passar a divulgar vídeos aqui no canal de resoluções de exercícios específicos para concursos específicos. No caso, eu estou resolvendo provas passadas para o cargo de técnico de operação júnior. Então, quem quiser receber meus materiais gratuitos que eu separo para auxiliar estudantes, no caso não particular, né, ficar mais abrangente, atingir mais alunos, você pode, então, acessar química-para-concursos.com.br técnico de operação, se inscreve lá na minha lista para que você receba por e-mail os meus materiais, tudo bem? Então, a gente vai focar, né, quem se inscrever nessa lista, eu vou focar em pessoas que estão precisando de auxílio para os estudos de química nesse cargo. Então, vamos para a questão, chego de lero-lero. Questão 25, da prova 5, foi de um edital de 2014. Essa questão, diferente das outras, ela não envolve cálculo. Ela envolve uma conversinha sobre conceitos de química. O que vocês vão precisar saber para resolver essa questão? Basicamente, tabela periódica e óxidos. São dois assuntos que estão envolvidos, que vocês precisam saber para resolver essa questão. Eu vou ler ela para vocês. Para você. Sabe-se que os óxidos básicos, ó, lá vem uma definição aqui, né? Óxidos básicos são formados por metais alcalinos, outra definição. Ou alcalinos terrosos, outra definição. E que em água, estes formam hidróxidos. O que é hidróxido? Hidróxido nada mais é, eu já vou explicar logo o que é hidróxido. É, porque hidróxido é como se fosse, na verdade, é essa espécie aqui, ó. Quando você vê essa espécie aqui, OH-, ou seja, é uma espécie que está em meio aquoso, está em água, ela tem esse sinalzinho de menos aqui, porque ela é um ânion, né? No caso, é um íon, um íon de carga negativa, ou seja, um ânion. Então, hidróxido é essa espécie aqui, tá? Quando está em água, ela está com um sinalzinho lá de menos, com carga negativa, OH-. Então, o óxido de potássio, K2O, em água forma, e aí ele dá cinco moléculas, né? O que que você tem que saber? A reação do óxido de potássio em água. E existe um padrão para saber o que que vai acontecer com essa reação. Qual que é o padrão? A gente sabe, então, que óxidos, né, são moléculas, aí lá vem a teoria. Óxidos são moléculas que possuem oxigênio na sua estrutura, né, na sua composição, e que do lado do oxigênio a gente tem um elemento menos eletronegativo. Se você não lembra o que que é eletronegatividade, dá uma pesquisada, porque o óxido, ele é definido assim. O óxido é uma molécula em que há o átomo de oxigênio do lado direito e do lado esquerdo um átomo menos eletronegativo. Bom, no caso, os óxidos, eles são classificados com relação à espécie que ele forma quando ele reage com água. Então, aqui vem o macete, né, da definição de óxido. Está aí reagindo com água. Então, basta eu saber qual é a classificação desse óxido. Então, se nós formos relembrar lá do ensino médio, os óxidos, eles são classificados em óxidos, ácidos, óxidos básicos, anfóteros e neutros. E a classificação, ela depende do que? Depende do elemento E, que é esse aqui, que é o menos eletronegativo. No caso, esse elemento desse óxido aqui é o potássio, é o K. O K, ele está aqui. Certo? Bom, por que eu coloquei a figura da tabela periódica aqui? Porque eu gostaria que vocês relembrassem, que você relembrasse, que a família 1A são os metais alcalinos, né? O nome dessa família aqui, ou seja, essa coluna aqui é vertical, é metal alcalino. E esta coluna aqui, 2A, é metal alcalino terroso. Então, dependendo do elemento E, que é, no caso, o nosso elemento aqui desse exercício é o K, a gente define, então, que ele está no... ele é da família do metal alcalino. Então, o potássio é um metal alcalino. Agora, basta a gente dar uma olhada lá na classificação dos óxidos e ver qual que é a classificação dele, né? Então, aqui, o elemento E, que é, no nosso caso, é o potássio, ele é... ele está na família 1A. Então, da nossa lista, né? A única possibilidade, ele é ser um óxido básico. Então, o que é o metal alcalino, né? É esta família, 1A, que no caso do nosso exercício, o potássio está incluído nessa família. E metal alcalino terroso é esta família aqui, 2A, que no caso, o potássio não está lá na nossa família. Mas, que a família 2A, os elementos da família 2A, veja bem, também formam... também são óxidos básicos. Então, o E, esse E aqui, ele pode ser um elemento da família 2A, que no caso é um alcalino terroso, um metal alcalino terroso, que também é classificado, seria classificado, né? Como um óxido básico, assim como é o... quando o elemento E tem... tem átomos da família 1A, que é o metal alcalino, certo? Então, definindo o que é óxido básico, né? São... são elementos que possuem oxigênio oxigênio na sua estrutura e que possuem também um elemento menos eletronegativo, sendo que esse elemento elemento menos eletronegativo, se for um metal alcalino da família 1A ou se for um metal alcalino terroso da família 2A, eles formam, então, eles são classificados, então, como óxidos básicos, ok? O que significa isso? Que na reação desse óxido básico com água vai formar hidróxido. E a reação, a gente pode dar uma olhada aqui, no caso, é... esse óxido básico aqui, que é o óxido de cálcio em água, forma CaOH, entre aspas, 2. No caso do óxido de potássio, a gente já sabe que vai formar o CaOH, porque forma essa espécie aqui, né? Em água, ela tem esse sinal de menos, mas quando ela está unida com outro átomo, ela está no seu estado neutro e aí fica sem essa carminha aqui, então, por isso que eu não preciso colocar o menos em cima. Como que eu sei que é 1K e 1OH⁻? Como que eu sei que é 1 potássio e 1 hidróxido? Como que eu sei? Porque o Ca é da família 1A e família 1A, ele tende a doar um elétron, né? Isso aí é da tabela periódica. Então, como doa um elétron, ele só precisa... o outro elemento que ele vai se unir, né? Ele só... ele só precisa de 1, então não precisa de 2 para ficar estável. O Ca só precisa doar 1 e o OH vai receber 1 elétron. Então, o CaOH é dessa maneira aqui. Não é Ca2OH, por exemplo, é CaOH. Então, agora a gente precisa só definir a proporção estequiométrica. O que é isso? A quantidade de átomos do lado esquerdo tem que ser igual à quantidade de átomos do lado direito. No lado esquerdo, nós temos 2 potássios, no lado direito só tem 1. Então, a gente tem que colocar o índice 2 aqui. Agora, vamos contar. Tem, então, 2 potássios, ok. 2 oxigênios, né? 2 vezes 1 dá 2 oxigênios. Então, nós temos aqui 1 oxigênio e 1 oxigênio, 2 oxigênios do lado esquerdo. Beleza? Agora, o H. 2 vezes 1, 2. 2 Hs. Então, a gente vê que aqui tem os 2 Hs. Ou seja, o óxido de potássio em água forma 2KOH. A alternativa correta é a letra C. É isso aí. Nós estamos no nosso quinto dia, certo? Deixa eu só conferir que eu fico meio perdida no tempo. É. Hoje é dia 25 de agosto, sexta-feira, quinto dia. Amanhã, então, eu vou fazer o último exercício da prova 5, desta prova aqui, para a gente poder passar para as outras provas, ok? Cada semana eu vou pegar duas provas. E assim a gente completa 12 provas. Vamos ver. Vamos ver se vai... Vai dar certo, porque esses são meus planos. Mas, eu quero ver se vocês vão me acompanhar, né? Seguem comigo, que sempre eu vou estar postando uma resolução aqui até o dia 30 de setembro, tá? Vamos firme. E qualquer coisa, se vocês não entenderem a minha explicação, deixa aqui nos comentários, que eu tento explicar de uma outra forma. E se inscreve no canal se você não está inscrito. Clica no sininho, para sempre receber as minhas notificações. Curte o vídeo se você gostou. Isso me motiva. E vamos que vamos, gente. Até mais. Tchau. Tchau. Obrigado.